Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da Sony, Sony Vio. O modelo dele é o SVE151J11X. O que é o problema desse notebook? Na verdade, o que era o problema desse notebook? Ele já está reparado, ele estava com a placa dele em curto na primária. Eu não cheguei a fazer o vídeo do reparo, estava tudo muito corrido aqui. Eu acabei já fazendo análise, já botando para funcionar. Estava praticamente igual a um outro que eu postei, um outro vídeo que eu postei. Bobinas não apitavam, não dava continuidade com terra e nada esquentava. Porém, o melhor de tudo é que ele sim tinha esquema elétrico. Então eu encontrei o esquema elétrico dele e pude analisar através do esquema elétrico. Vou mostrar para vocês aqui no esquema elétrico o que estava acontecendo com esse notebook. Esse aqui é o PCN1. Ele é onde encaixava ali o DC Jack. O DC Jack dele é um rabicho. Então esse aqui é o conector do DC Jack. Aqui, quando eu conectava na minha fonte de bancada e eu aumentava a fonte, colocava ela 19 volts. Ela conseguia chegar a 19 volts. O consumo ficava zerado e pronto. E aí, só que ele não ligava. Eu apertava o botão e não ligava. E aí, eu coloquei aqui a minha fonte de bancada, coloquei 19 volts e fui medindo, pessoal. Ia passando aqui, os 19 volts, ele vinha, passava normalmente aqui, até chegar aqui no PQ22. Esse MOSFET de entrada aqui, ele fazia, ele estava funcionando normalmente e mandava para cá, ó, a tensão normalmente. Até chegar no VA aqui, nesse capacitor PC534. E ele virava VA, tá? Beleza. Se eu colocasse o multímetro aqui, não dava nada, não bipava, não acontecia nada. Porém, aqui no VA, ele dá continuidade aqui, ó. Então, estamos aqui com o VA. VA. Ele dá continuidade aqui. E ele chega aqui nesse diodo, tá? Essa parte do diodo aqui, ó, não bipava. Porém, daqui para frente já começava a bipar, ok? Então, o multímetro daqui para frente já começava a dar continuidade com o terra. O que que eu fiz? Fiz o seguinte, pessoal. Eu comecei a analisar aqui o esquema elétrico e pensei o seguinte. Eu vou encurtar o caminho desse curto, né? Vou fazer de uma forma aqui que eu vou tentar descobrir qual deles que é o problemático aqui. O que que está acontecendo, né? Qual que está encurto, já que nada esquenta. Beleza. Aqui, esse PR265 aqui, ó, vocês vão ver que ele é dividido. Deixa eu dividir melhor aqui. Ele é dividido aqui, ó. Ok? Então, eu tenho aqui o lado de cá que é o 2 e o lado de cá que é o 1, né? Do lado do 2, pessoal, eu fiz a retirada dele do PR265, tá? Então, eu tirei esse PR265 e do lado aqui do 2, ele não bipava mais. Ele só bipava daqui para frente, ó. Então, só aqui que ele bipava e aqui ele bipava, ok? Então, aqui eu estava dando continuidade com o terra, ok? Não poderia ser esse capacitor. Porque esse capacitor, ele está ligado no pino 2 do resistor, né? Então, ele não poderia, não está ligado ao terra, ele está ligado no pino 2 e está ligado aqui nesse CI aqui, que é o CI de charge, beleza? Então, aqui não dava problema, não tinha problema, não bipava. Porém, do lado de cá, estava dando continuidade. Então, esse lado aqui estava tudo dando continuidade. Vim aqui, pessoal, peguei o PC47, medi ele, dando curto, né? Continuidade dos dois lados, retirei ele da placa. Continuou, tá? Tirei o resistor aqui, ó, o PR27 alguma coisa. Agora, eu apaguei ali, tá? E percebi que daqui agora já não dava mais continuidade. Essa parte aqui não dava continuidade mais, ok? Então, a continuidade continuou para cá. Deixa eu tirar um pouco aqui de escrita, senão a gente não aguenta. Então, beleza. Então, depois de eliminar o resistor PR270, aqui parou de dar continuidade e aqui estava dando continuidade ainda. Então, a continuidade, ela vinha por aqui, né, pessoal? Olha só, aqui que vem a continuidade. O PC417, eu retirei ele, continuou. Continuou bipando, né? Vim aqui, ó, nesse EPC3 e vocês notem que aqui tem um asterístico, ó. No EPC3 tem um asterístico. Estão vendo aí? A seta meia louca aí? Pois é, está falando o seguinte. Onde tem asterístico, está explicando que não está presente na placa, tá? Então, não estava presente na placa o EPC3, tá? Nenhum desses aqui estava presente, ó. Nenhum desses capacitores aqui estavam presentes na placa, ok? A PL211 também não estava presente na placa, tá? Está aí, ó, o asterístico, né? E não estava presente, porém, estava passando, ok? E aqui, ó, o PC421, esse capacitorzinho aqui, ó, ele estava em curto dos dois lados. E adivinha? Adivinha quem era o problema? O PC421, tá? O que foi que eu fiz? Depois eu retirei ele, claro, e a placa está aí, está ligando, vocês podem ver aí. Mas aqui, pessoal, o que vale é o diagnóstico, tá? Eu peguei aqui o esquema elétrico, fui analisando o esquema elétrico e fui vendo o seguinte, para onde que estava indo o curto. E na medida que eu conseguia tirar um componente, que eu conseguia isolar um lado, eu ia fazendo. Por isso que eu tirei o PR265, consegui isolar toda essa parte aqui, né? Depois eu tirei o PR270, isolei essa parte de cá, né? E aí eu fui ficando apenas com dois capacitores para eu poder ter o curto. Ou o curto estaria no PC417, ou ele estaria no PC421, que eu acabei acertando aqui no PC421. Beleza? Infelizmente, eu não filmei nada disso, tá, pessoal? Foi uma pena mesmo, porque eu poderia ter filmado esse reparo, a gente poderia ter analisado juntos, mas eu acho que vale a pena eu estar contando isso para vocês, até porque eu estou mostrando também no esquema elétrico como que se faz aí, né? Uma dica, né? Uma dica de como fazer para encontrar esses curtos, né? Quando não esquenta, né? Quando não esquenta é complicado mesmo, tá? Mas quando você tem o esquema elétrico, aí claro que fica bem mais fácil de você poder analisar, né? Agora, se você não tivesse esquema elétrico, ia ficar bem mais complicado. Então foi assim que eu consegui reparar esse notebook aqui, esse carinha. E depois que eu reparei ele, ele estava com um problema também aqui no mouse, ó. O mouse dele não estava funcionando, tá? Eu verifiquei aqui o cabo flat dele, estava não só o dele, tá? O botão de ligar também estava todo comido, tá? Esse notebook ele passou por uma outra assistência, ficou uma semana nessa outra assistência, o rapaz não conseguiu reparar ele, porém o rapaz passou o meu contato para o cliente. Eu queria agradecer aí, eu sei quem é o rapaz, o rapaz aqui me contou quem é, onde ele trabalha, e eu gostaria de agradecer, né? E se ele, caso, assista esse vídeo, se ele quiser se tornar parceiro também, né? Pode estar fazendo também, pode estar criando uma parceria comigo, assim como outros aqui da cidade já fizeram. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou deixa o like, quem não gostou pode deixar o dislike, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você esteja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.